Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A reaplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio em dezembro custará mais de 10 milhões de reais ao governo. Sobre o assunto eu vou conversar com o repórter Paulo Lassalvia que traz os detalhes para a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. O valor exato é justamente esse, mais de 10 milhões e meio de reais. O número foi divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é responsável pela realização do Enem. Nessa conta entram, por exemplo, gastos com impressão, aplicação e correção, além da distribuição das provas e de materiais administrativos. Na próxima terça-feira, o INEP vai divulgar a exata relação dos novos locais onde as provas vão ser realizadas nos dias 3 e 4 de dezembro e também os estudantes inscritos que vão ter o direito de realizar o Enem 2016. O INEP, nesta nota, afirmou que dois motivos levaram à impossibilidade desses estudantes realizarem as provas nos dias 5 e 6 de novembro, no primeiro fim de semana deste mês. Estes motivos são o primeiro e principal deles, a ocupação das escolas pelos estudantes secundaristas, que protestam contra a medida provisória que reformula o ensino médio e a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Ambas as medidas estão em tramitação no Congresso Nacional. Um segundo fator, um segundo motivo residual em relação ao primeiro é a questão da infraestrutura. Em alguns locais onde as provas seriam realizadas, ocorreu a interrupção no fornecimento de energia elétrica. O INEP estima que 3% de um universo de mais de 7 milhões e 600 mil estudantes inscritos no Enem deste ano vão ter o direito a realizar as provas no primeiro fim de semana de dezembro. Eu volto com você no estúdio, José Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações. Bom trabalho para você. O IBGE divulgou hoje uma pesquisa sobre a geração de empregos nas empresas de alto rendimento, aquelas que conseguem aumentar em pelo menos 20% o número de funcionários por três anos seguidos. Vamos ver então aqui no telão. Essas empresas tiveram um aumento de 175% entre 2011 e 2014. Saltaram de 1 milhão e 600 mil empregados para 4 milhões e 400 mil empregados. Os setores com mais empresas de alto rendimento são a construção civil, o comércio, manutenção de veículos e as indústrias. Até 30 de dezembro, o Ministério do Trabalho vai reforçar as ações para garantir que os trabalhadores saquem o abono salarial. 950 mil trabalhadores ainda não compareceram às agências para retirar o benefício. A repórter Luana Karen tem as informações para a gente. Luana, boa tarde. Olá, José Luiz. Boa tarde, boa tarde a todos. O prazo para sacar o abono era até 30 de junho, mas foi estendido até o final do ano para garantir que o benefício fosse sacado. 250 mil trabalhadores já fizeram esse saque. O abono salarial referente a 2014 está disponível para quem está inscrito no PIS, PASEP, há pelo menos cinco anos. Tenha trabalhado com carteira assinada, pelo menos 30 dias em 2014, com remuneração média mensal de até dois salários mínimos. E tenha seus dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais a RAIS. O valor do abono é de um salário mínimo, que dá R$ 880,00. E ele pode ser sacado em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, ou em qualquer agência do Banco do Brasil, no caso do PASEP. José Luiz. Obrigado, Lana, pelas informações. Bom trabalho para você. Vamos falar agora de eficiência energética para a preservação do meio ambiente. A primeira usina solar em prédios do governo federal foi inaugurada no Ministério de Minas e Energia. A iniciativa vai gerar uma economia de R$ 70 mil por ano. O sol forte da capital do Brasil ganha agora uma importância especial. A partir desta quinta-feira, os raios solares serão captados por 154 painéis de geração de energia solar, instalados no telhado do prédio do Ministério de Minas e Energia. É o primeiro sistema solar fotovoltaico da esplanada dos ministérios. O Ministério vai compensar parte da energia elétrica que consome com geração própria. Aqui serão gerados mais de 100 mil kWh de energia. O novo sistema foi inaugurado nesta quinta-feira pelo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. O investimento estimado foi de R$ 400 mil. Ele ocupou praticamente 90% da área da laje, a área disponível de laje do ministério, a área que não era ocupada antes para nenhuma outra atividade. É um sistema que vai abastecer de 10% a 15% do consumo total do ministério. Ele vai gerar com isso mais eficiência energética, vai gerar economia. E o sistema já está instalado, já está gerando e já está conectado à rede. Atualmente, a sede do ministério consome a mesma quantidade de eletricidade de 23 residências com 3 a 4 moradores. Além da economia, a energia elétrica gerada pelo sistema no prédio do ministério vai evitar a emissão de cerca de 6,5 toneladas de gás carbônico por ano na atmosfera. A instalação do sistema faz parte de um programa do governo federal que estimula a geração de energia elétrica pelos próprios consumidores. Isso tem um payback a depender do consumo em torno de 7 a 8 anos para um equipamento que tem uma vida útil entre 20 e 25 anos. Então, faz muito sentido. De fato, o investimento inicial é um investimento ainda um pouco elevado, mas que vem barateando ano a ano com o avanço da tecnologia e para que ele possa crescer em uma velocidade ainda maior, a gente precisa incentivar as fontes de financiamento. Com a notícia dessa importante iniciativa, nós encerramos esta edição do Repórter NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também. Tchau,aper baru. Acompanhe as novidades também. Devear funcionar. Legenda por simbolística. Acompanhe as novidades também na NBR.